Olha, presta atenção no que vem chegando aí, mais informação do setor policial e agora a gente vai falar de um caso que a polícia militar atendeu. Acabou apreendendo mercadorias avaliadas em 30 mil reais contrabandeadas do Paraguai. E a casinha caiu, vamos ver. O 8º Batalhão de Polícia Militar, Guardião do Vale do Ivinhema, na noite desta terça-feira, interceptou e fez uma apreensão em um veículo carregado de mercadorias contrabandeadas do Paraguai. A equipe da Força Tática, durante a fiscalização na Operação Oros, realizava na MS-141, nas proximidades da Usina Santa Helena, a operação que abordou um veículo saveiro na cor prata, que demonstrava suspeição, uma vez que o veículo estava muito carregado. Foi dada a ordem de abordagem e durante as buscas no veículo foram encontrados na carroceria cinco fardos de óculos de sol de diversos modelos e cores e no banco do passageiro foi localizado mais um fardo de óculos, totalizando seis fardos. Questionado o autor sobre a origem dos itens, ele declarou que estava fazendo serviço de motorista e que havia buscado os produtos no Paraguai e não possuía nenhuma documentação e teria pago cinco mil reais por cada fardo, totalizando trinta mil reais em mercadorias do Paraguai. Diante dos fatos, foi apreendida toda a mercadoria que será encaminhada, juntamente com o veículo, até a Receita Federal de Campo Grande para providências, já que o autor foi liberado. Detoxiva Obrigado.